Vila Nova de Gaia uniu-se aos municípios de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azemês e Gondomar, com vista à captação e gestão de fundos comunitários para a valorização da Orla Costeira. A celebração do contrato de parceria Galdouro Atlântico, desenvolvimento local de base comunitária costeiro, promovido pela Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria da Feira, atribuiu especial relevo ao domínio do imaterial e corresponde às prioridades de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia. Nós avançamos com muito empenho e com muita dedicação para este objetivo, assumindo esta parceria naquilo que consideramos ser basicamente o domínio da imaterialidade ou do imaterial a um conjunto de atividades que nesta zona costeira têm vindo a ser desvalorizadas ou relativizadas. Eu penso que hoje, quando olhamos para a Forada ou quando olhamos para a Aguda, percebemos, e para outros locais, percebemos muito bem como as temáticas locais e as identidades locais são não apenas uma abordagem saudosista ou uma abordagem antropológica, mas são em primeiríssimo lugar, ou têm em primeiríssimo lugar um potencial econômico absolutamente decisivo. O presidente da Câmara evidenciou a importância do trabalho em rede supramunicipal na implementação de grandes projetos para a região. Os verdadeiros grandes projetos se fazem quando os municípios juntam esforços e por isso eu vejo com muito gosto o envolvimento de instituições de múltiplas áreas, das atividades económicas poras e duras, até às áreas do trabalho social, do ambiente, enfim, áreas que no fundo vêm pela diversidade valorizar o projeto e pela diversidade fazer demonstrar que estamos perante respostas multidimensionais. Emílio Sousa, presidente da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria da Feira, explicou o âmbito e os objetivos da parceria que une municípios e mais de 50 entidades. Eu apercebi-me que havia aqui um território costeiro de Gaia e de Espinho que não estava abrangido por nenhuma associação que pudesse captar fundos para investimento nesta região. Desafiei os meus colegas de Gaia e de Espinho, porque o de Mar também, entretanto, já é associada, para fazer uma candidatura e disponibilizei a Adritem, dada a grande experiência que temos, um bom quadro técnico, para fazermos a gestão da candidatura, é isso que estamos a fazer. Esta parceria significa que agora vamos desenvolver uma estratégia local para o desenvolvimento económico das áreas litorais, a partir daí apresentamos a nossa estratégia e vamos tentar captar fundos para financiamento dessas intenções de investimento. O desenvolvimento local de base comunitária visa especialmente promover, em territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, focalizada no empreendedorismo e na criação de postos de trabalho, em coerência com o Acordo de Parceria Portugal 2020 e no quadro da prosecução dos Objetivos Estratégia Europa 2020.